Após dirigir o dia inteiro, você percebeu que precisa completar a água do radiador. Então deve-se. Olha, radiador é a principal peça do sistema de arrefecimento, que controla a temperatura do motor. Aqui já tem um problema que a pessoa esperou. Dirigiu o dia inteiro para depois verificar que precisava completar a água do radiador. O ideal é que faça isso de manhã, né? Você pode danificar o veículo andando com pouca água no sistema. Tudo bem, já que o examinador colocou aqui, vamos analisar sim. Após dirigir o dia inteiro, percebeu que precisa de água no radiador. Aí o que você vai fazer? Desligar o carro e completar o nível com água fria. Gente, você jogar água fria num sistema ali que está super aquecido, há uma grande possibilidade de ter danos ali ao motor. E inclusive trincar o bloco. E aí tem um macetinho nisso aí, que eu não sei se você já aprendeu isso lá na sua aula de mecânica, que o desligar o carro é prejudicial, porque aí você evita que a água circule, ela já cai direta, fria. No sistema ali é ruim. Então o ideal é que a água misture, essa água fria misture com a água que já está quente ali no sistema, para ela pelo menos mornar e não chegar fria lá no motor, né? Então o desligar aqui vai impossibilitar essa mistura da água. Então você pode riscar essa letra A aqui, que está errada. A letra B, ligar o carro e completar o nível com água fria. Opa, aqui tudo bem, eu estou falando da água fria, que é um risco nesse motor super quente, mas o carro ligado faz com que a água se misture ali com aquela água quente que já está no sistema e não chega lá fria no motor, correndo risco de danificar o motor, trincar o bloco, coisa do tipo. Então pode ser a alternativa B. Ligar o carro e completar o nível com água fervendo. Você não vai jogar água fervendo no sistema que é para resfriar o motor, né? Nada a ver. Todas as alternativas estão corretas? Não, não estão. A alternativa D está fora. Essa questão, para quem não entende nada de mecânica, não sabia a resposta aqui, a resposta é B, né? Para quem não sabia, ela tem um macete. Ela tem alternativas contraditórias. Eu ensino lá no nosso curso que alternativas contraditórias elimina as demais. Então você veja, aqui na alternativa A, desligar o carro e completar o nível com água fria. A letra B, ligar o carro e completar o nível com água fria. Uma fala para desligar, a outra fala para ligar. As duas estão certas? Não podem, porque aqui a alternativa D já disse, todos estão corretos. Ou liga ou desliga. A alternativa D está errada, uma das duas aqui tem que ser a certa. Automaticamente já elimina a C. Então você ficou, já sei que é A ou B. Porque uma fala que é, a outra fala que não é, uma das duas tem que ser a resposta. Nesse caso aqui, a alternativa B. E ainda que você tivesse que chutar aqui, você ia chutar entre duas alternativas, o que ficaria bem mais fácil, claro.